Olá, meus amigos do Vale do Anari, você que é produtor rural, eu tenho uma boa notícia para você. Eu sou o deputado federal Lúcio Moschini e eu destinei mais de 10 milhões para o Vale do Anari. Mas eu quero falar com você, principalmente, aquele que é produtor rural, você que planta e cria. Eu destinei aí para o Vale do Anari uma caçamba, um bitrem para transporte de calcário. É isso mesmo. Você já viu esse bitrem que está na Secretaria da Agricultura com o Izuir? Foi eu que destinei o recurso. Hoje o município do Vale do Anari tem um bitrem que transporta o calcário para os pequenos produtores rurais. Eu quero continuar ajudando você, produtor rural do Vale do Anari. Mas eu preciso do seu voto. Votando em mim, você está votando o deputado federal que mais ajudou o Anari, Lúcio Moschini. Número 1555, esse é o deputado federal do Vale do Anari.